Olá, minha ovelha querida, que Deus te abençoe e farte poderosamente. Hoje nós vamos estar fazendo a oração do Salmo 91. Sim, o poderoso Salmo 91, o Salmo da quebra de cadeias, da quebra de amarras. O Salmo que nos blinda, que nos protege contra as astutas, ciladas e artimanhas do inimigo. Hoje nós vamos estar orando esse Salmo, mas antes disso, eu gostaria de pedir o seu like, o seu joinha, o seu ok. Porque isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que essa mensagem, essa oração, ela foi relevante e vai alcançar outras vidas. Existem muitas pessoas que necessitam ouvir essa palavra, que necessitam ser tocadas por Deus. Porque a leitura da palavra, a oração, é uma ministração de Deus para tocar coração, vidas e transformar o caminho e a história da vida delas. E é com você que Deus conta. É você que Deus quer usar. Então já pegue esse vídeo e compartilhe com no mínimo sete pessoas. Sejam evangelistas, sejam um ganhador de almas. Porque eu tenho certeza que Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que fazem a sua vontade. Como diz a sua palavra, aquele que me servir, o Pai o honrará. E Deus quer te honrar. Deus não é devedor de homem. Deus não é devedor de coisa alguma. Pelo contrário, ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre cada propósito e mete o objetivo que ele coloca assim para se realizar. E a sua palavra, ela não volta vazia. Deus nos deixou uma ordem. O id de Deus. E talvez seja essa a oportunidade que Deus está te dando. De se tornar um reparador de ferida na vida de muitos. Então já se inscreve nesse canal. Clica lá no botão de se inscrever. Clique no sininho de notificação para todas. Para que você não perca nenhuma das nossas orações. Nenhuma das ministrações da palavra. Porque eu tenho certeza de que Deus vai te alcançar. De que Deus vai te abençoar nesses dias. Farte poderosamente. Ei, querido irmão, irmã. Deus tem vitórias para você. Deus tem portas abertas. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu já posso sentir o arrepiar de Deus. Deus me tomando. Porque Deus vai te abençoar. Deus vai fazer milagre nessa história. Ei, eu não acredito em coincidência nem obra do acaso. Eu acredito em cristocidência. Deus tem propósito em tudo. E se você está vendo esse vídeo. Se você está ouvindo essa oração, essa mensagem. É porque Deus quer te tocar. É porque Deus tem algo novo para a tua história. Para a tua vida. É porque águas purificadoras. Águas que vertem do trono de Deus. Vão te alcançar. E estará feridas. Deus vai te livrar de toda obra. De inveja. De olho grande. De toda obra do inimigo. Então já deixa aí no seu comentário. Faça o seu pedido de oração. Que ao longo das semanas nós vamos estar orando. Nós temos o propósito de orar por cada inscrito. Por cada pessoa que coloca o seu comentário. Por cada pessoa que está compromissada. A fazer parte dessa grande família. Viu, meu ovelha querida. Você é muito bem-vindo. E eu tenho certeza que a glória de Deus vai se manifestar nos seus dias. Você vai ver o sol do outro lado. E vai cantar o hino da vitória. Arabaxarabacarabaxaya. Decantorabaxere. Cantorabaxere. Cantarabacarabaxaya. Você vai ver a glória de Deus. A vida de Deus. Se manifestar nos seus dias. Vamos fazer a leitura. Dessa palavra. Salmo. 91. Pode fechar os seus olhos. Estender a sua mão. Porque nós vamos ministrar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direito o Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia. Nem peixe que ande na escuridão. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Araba-xaraba-caia. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Para que te guarde em todos os seus caminhos. Recebe aí. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teus pés em pedra. Pisarás o leão e as pide. Calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Araba-xaraba-xaraba-caia. Poloei um alto retiro. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei. E eu o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias. E lhe mostrarei. A minha salvação. É o que Deus quer fazer na sua vida. É o que Deus quer fazer na tua história. É o que Deus quer fazer nos seus caminhos. Na vida dos seus familiares. Dos seus entes queridos. A Bíblia diz que. Porque você o invocou. Porque você o clamou. Ele o livrará. Ele te abençoará. Vamos orar. Pai querido. Pai de amor e de graça. Em nome do teu filho amado. A Deus Todo-Poderoso. Eu te suplico agora. Eu ligo a minha fé. Com a do meu irmão. Com a da minha irmã. Com a minha ovelha querida que está nos assistindo agora. Aonde eles estiverem. Aonde eles estiverem. Sejam eles tocados pelo teu Santo Espírito. Seja essa palavra fiel em todos os seus caminhos. Guarde a sua entrada. A sua saída. O seu dormir. O seu acordar. Guarde os seus filhos. Os seus pais. Os seus netos. Os seus entes queridos. O seu relacionamento. O seu casamento. A sua família. A sua casa. Cobre eles debaixo do teu manto. Em um lugar seguro. Os proteja e livre até dos laços escondidos de Satanás. Dê ordem aos teus anjos para guardar. O seu dormir. O seu acordar. Os seus caminhos. A sua jornada. O seu trabalho. As suas empreitadas. Deus estende a tua mão. E faz cumprir todas as suas promessas. As suas promessas no Salmo 91. Venham ser verdade. Venham se materializar. Na vida daquele que te ouve agora. Cura as suas feridas. Liberta o Senhor das algemas. E das obras. E dos cercos do inimigo. Tudo aquilo que tem paralisado. Roubado. Estagnado a tua fé. Caia por terra agora. No glorioso nome de Jesus. Eu abençoo os seus caminhos. Eu abençoo a sua vida. Se tu liberto. Se tu abençoado. Seja você protegido. Que a nuvem. A glória do Altíssimo. Venha te cobrir. Que ele venha te encher de dias. E a abundância do Senhor. As bênçãos do Senhor. Venham te seguir. Te acompanhar. Que os milagres. A abundância. A chuva. O favor de Deus. Venha se concretizar. Em todo o seu viver. Seja abençoado agora. As suas mãos. Seja abençoado. O seu trabalho. Seja curado agora. Porque está escrito. Que pelas tuas pisaduras. Pela chaga de Cristo. Nós já fomos sarados. Eu ligo agora nessa terra. A cura. A cura chega agora aí. No leito de hospital. No presídio. Na sua casa. Na sala. Na cozinha. No seu carro. No seu celular. No seu smartphone. No seu computador. Na sua televisão. Por onde essa mensagem. Estiver sendo transmitida. Que haja luz agora. E o mal bate em retirada. Que haja o mover do Espírito Santo de Deus. Na tua família. Na tua casa. E ele te dê sabedoria. Entendimento. Conhecimento. Vitória. Para que você sonhe. Cada dia mais. E cada um dos seus sonhos. Seja realizado. Oh Espírito de Deus. Sopra com a brisa suave. Trazendo o aroma. O perfume do céu. Rabaxe. Cantorebe. Carabaxeri. Andaraia. Ei querido. Eu vejo uma porta se abrindo. Naras de mantocor. Abaxere. Cantarabaxarabacarabaxaya. Deus vai te surpreender nesses dias. Ao mover sobrenatural. Acontecendo. Anabaxere. Cantarabaxaya. Eu vejo portas se abrindo. Pessoas que estavam acorrentadas. Que estavam sendo amarradas. Pelo inimigo. Elas estão sendo libertas agora. Deus manda te dizer. Que você está sendo liberto agora. Que o livramento chegou. Que o socorro chegou. E a porta que estava fechada. Ela vai se escancarar. Arabaxere. Cantarabaxeri. Andarabaxarabaxaya. Tem novidade de vida para você. As colheitas vão chegar. Deus vai trazer resposta. Deus vai levantar pessoas. Para estender a mão. Porque a porta que Deus abre. Ninguém pode fechar. E elas estão abertas. Para que os teus sonhos sejam realizados. Para que os projetos que um dia. Deus começou. Venham se concretizar. Eu sei que queima. Eu sei que arde o teu coração agora aí. Com a certeza. De que isso vai acontecer. Porque é Deus que está falando. Foi Deus que te chamou para esse canal. Eu não acredito em coincidência. Nem obra do acaso. Mas sim em cristocidência. Deus tem propósito em tudo. E se essa mensagem chegou até a você. É porque Deus quer te tocar. É porque Deus tem um milagre para você. Receba esse salmo 91. Ouça ele diversas vezes. Entra aí no canal. E pelo menos uma vez por semana. Ouça esse salmo 91. Ouça ele antes de sair de casa. Antes de dormir. Receba essa palavra. Porque eu tenho certeza. Que ela vai te iluminar. E te abençoar. Deus te abençoe. Minha ovelha querida e amada. Em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem. E viva o favor, a graça, a bênção. Sem limite do Senhor. Sobre os seus dias. Nós vamos estar no canal. Todos os dias. Às 5 horas da manhã. Às 6 horas da noite. E às 0 hora. Meia noite. Levantando um clamor. Orando. Sempre trazendo uma palavra ministrada dos céus. Para alcançar a tua vida. Então faça parte desse grande projeto. E viva o que Deus tem para a tua história. Amém, querido? Deus te abençoe. Minha irmã, meu irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.